Hello everyone! Você conhece o verbo to flinch? To flinch significa vacilar, hesitar, recuar. É usada no sentido literal para descrever uma reação automática de medo ou de dor, ou quando se faz um pequeno movimento, ou seja, encolhendo o corpo, contraindo os ombros, piscando os olhos, apertando a boca, se movendo para trás, etc. Então, esse é o verbo to flinch. Então, vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Tom recuou quando Peter repentinamente gritou. Tom flinched when Peter suddenly shouted. Tom flinched when Peter suddenly shouted. Raquel contraiu os ombros quando se cortou com a faca. Raquel flinched when she cut herself on the knife. Raquel flinched when she cut herself on the knife. Ele não reagiu quando a enfermeira limpou o ferimento. Ela não hesitará em sua luta contra o sistema. Nós precisamos aproveitar as oportunidades para mudança e não recuar. O primeiro a ceder perde. Faça agora uma frase usando flinch nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook, e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis e a preços acessíveis, basta entrar em contato comigo e ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita com a gente para você conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class!